40 agricultores dos mosteiros vão receber da Câmara Municipal kits de irrigação para a horticultura. A entrega simbólica aconteceu na Praça Zambuja, no âmbito das atividades do Dia do Município. O projeto, que integra o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Município, custou cerca de 2.500 contos e foi financiado pela Cooperação Alexandre-Burguesa através do Fundo de Descentralização. É através da agricultura que a maioria das famílias cabo-verdianas conseguem o pão de cada dia. E no município dos mosteiros, a realidade não foge à regra, principalmente na zona alta. Só que a falta da chuva nos últimos anos tem deixado as famílias de uma situação precária. E para contornar esta situação e reforçar a sustentabilidade do setor agrícola, a Câmara Municipal dos Mosteiros decidiu apoiar as famílias com equipamentos para a prática de cultivo de horticultura, uma iniciativa muito aplaudida pelos agricultores. A entrega simbólica aconteceu na Praça Zambuja, porém o número de beneficiários é de 40 que posteriormente receberão seus kits. Eu tenho que ajudar com o arrendimento da família, de ter tempo pequeno, de saber que a agricultura está de corremariado, então com esse material, de poder ter um escoamento de regadio, assim, de ter um vírus mais escondido. Isso é só simplesmente escritos para dar e disposto para que tenha apoio, mas é fraco, por exemplo. Para nós não tínhamos como dever ter outro apoio, de talvez, de um cimento, de massa. No princípio, em Capotechocuza, para um indivíduo que rega de regador, mas que ajuda a Câmara ali, junto com as parcerias que põe ano, ainda espero que a comunidade tenha mais aumento, que ajuda a Câmara ali, um posto de trabalho que pode ser no município. Tem de ano um aumento de arrendimento, também tem de ano até aumento de postos de trabalho, de algumas pessoas que estão trabalhando conosco na área de agricultura. Também está ajudando, por um aumento da nossa parcela, que tem de preço também de produtos muito mais baixo. Nelson Pires, vereador da Câmara Municipal dos Mosteiros, promotor deste projeto, disse que esta é uma forma de desenvolver cada vez mais o setor agrícola. Este é uma forma de empoderar horticultores, no sentido de desdá-se esse primeiro passo no domínio de agricultura, ou então de reforçar este projeto, para não atingir aquilo que nos preconiza a nível de agricultura, que é ter uma agricultura moderna ali na Mosteira, mas também com capacidade de não só abastecer mercado local, mas também competir para abastecimento de mercado regional. Ainda no âmbito deste projeto, a Câmara Municipal dos Mosteiros tem andamento a reabilitação de reservatórios e a melhoria na adoção de água para servir as famílias nas zonas litorais e altas do concílio.